Você já foi tirar uma foto às vezes e aí você ficou na foto assim, tal, daí você falou assim Ai não, apaga essa foto porque eu fiquei com o braço parecendo um braço de pão, né? Aquele pão caseiro de casa. É isso que nós vamos trabalhar hoje, pra você não ficar mais com o braço de pão na foto e também pra dar aquela ajudada na barriguinha, pra barriguinha também não ficar marcando na hora da foto. Fique aí! Olha, preparei esse treino com muito amor e carinho, vai doer, mas tem amor, eu juro, tá? Então antes de começar, você já aperta o joinha que está logo aqui embaixo, pra gente começar a treinar já, assim, você valorizando esse carinho, esse amor que eu coloquei aqui pra acabar com o seu braço de pão e com a sua pochetinha que tá ali incomodando, que eu tô sabendo. Ó, seguinte, o que você precisa pra fazer esse treino hoje? Nada, nada, boa vontade, um colchonete, alguma coisinha aí pra você apoiar o cotovelo, porque a gente vai usar, fazer bastante prancha. Eu vou te passar rapidamente os movimentos pra na hora a gente conseguir fazer direto. Então ó, o timer vai rolar depois. Mãos apoiadas na largura do quadril, tira o joelho do chão, o primeiro movimento é esse, ó, puxa pro lado, puxa pra dentro. Fechado? Tudo de um lado, depois a gente faz tudo do outro. Vou botar o timer. Então se prepara, eu quero as mãos exatamente embaixo dos ombros, tá? Então ó, posicionei. Eu vou te dar uma opção de baixa intensidade já já. Tira o joelho do chão, não é pra deixar a bunda arrebitada, tá? Fica aqui ó, lado, frente. Lado, frente. Ai caramba, não tô aguentando, tá doendo muito meu ombro. Eu falei que ia trabalhar braço e barriga? Quando você tá aqui ó, você tá trabalhando a barriga na prancha e o braço de apoiar. Mas se tiver muito difícil, você vai fazer isso aqui ó, lado e volta. Viu o que eu fiz? Eu apoiei o joelho no chão, o outro né, óbvio. Então aqui ó, beleza? Lado, frente. Lado, frente. Como se fosse ó, cotovelo, peito. Cotovelo e peito. Dá uma descansada de 10 segundos. Jogo rápido. E a gente vai fazer do outro lado. Vamos lá? Posiciona. É normal do eu braço, gente. Tem que trabalhar braço também, né? Pra acabar com o braço de pão. Então, vem. Lado, meio. Cotovelo, peito. Cotovelo, peito. Carola, eu posso descansar no meio? Não. Você pode fazer isso aqui ó, dá uma olhadinha nisso ó, quer ver? Lado, meio e volta. Lado, meio e volta. Vai facilitar um pouco sua vida, tá? Então essa é uma opção média, intermediária, digamos. Uh, e volta. Ou então você vai ficar só aqui ó, lado e meio. Lado e meio. Lado e meio. Ai, doeu hein? Presta atenção no próximo. Você vai ficar com a palma das minhas pra cima, tá? Pra focar um pouco mais no seu bíceps, aqui ó, nessa parte da frente. Tirar os joelhos do chão. Travar o abdômen. Sem subir o bumbum. Bumbum paradinho. Só o seu joelho direito. Toca o chão, volta. Toca o chão, volta. Carol, não consigo. Estou morrendo. Meu ombro parece que vai cair. Aí você pega, bota o outro joelho no chão, sem drama. Toca e volta. Toca e volta. O que que não pode acontecer? Você não pode começar a vir pra trás. Se você perceber que seu ombro tá saindo da linha do cotovelo, que a bunda tá revitando pra cima, tá errado. Tem que ficar aqui ó, baixinho. Mesma opção, tá? Levanta. Dá uma chacoalhada no braço. Faz que o braço vai mais que a barriga, né gente? E a gente vai fazer do outro lado agora. Tocar o joelho esquerdo, tá? Preparou? Palma das mãos pra cima. Tirou o joelho. Fez com a técnica perfeitinha, bonitinha. Toca, volta. Tenta não me olhar, tá? Pode parecer esquisito falar isso, mas se você for me olhar, se você fez assim ó, o pescoço. Então olha pra baixo, pro pescoço continuar no prolongamento da coluna. Pra tudo ficar bonitinho aí. 15 segundos, não me abandona. Vem. 10 segundos. Uh! Precisou de opção, bota o joelho no chão. E o outro vai e volta. Tá? Força. Ui! Senta. Barriga pra cima. Agora um outro movimento. Você vai fazer como se fosse trabalhar seu tríceps, que é aquele músculo do tchau. Fazendo esse movimento aqui. E ao mesmo tempo a gente mexe as pernas para trabalhar também a barriguinha. Então, show braço de pão. Show barriga de cerveja. É isso aqui. Esse é o nosso foco de hoje. Vem. Puxa o joelho na direção do peito. Entendeu? Estiquei. Quando eu estico, eu abaixo o corpo. Quando eu puxo, eu levanto o corpo. Vem. Ah, eu quero dar mais intensidade pra isso. O que que eu faço? Acelera. Ah, já tá muito difícil. O que que eu faço? Pisa no chão. Vai facilitar a sua vida. Tá? Cinco segundos. Meu Deus do céu. Ah, vamos voltar primeiro. Vira. Se prepara. Aguenta firme aí. Vai valer a pena. Tô te falando. Deixa o bracinho doer. Apoio as mãos. Embaixo dos ombros. Tirou. Os joelhos. Contraiu as costas, o abdômen. Lateral. Meio. Volta, se precisar. Essa é a opção intermediária. Lateral. Meio. Volta. Opção fácil. Bota o outro joelho no chão. Lateral. Meio. Volta. Lateral. Meio. Volta. Opção tensa. Tô até escorregando. Lateral. Meio. Lateral. Meio. Tá? Você que escolhe onde você vai trabalhar. Boa. Chacoalha os braços. A gente vai pro outro lado. Ai, meu ventinho tão bom aqui agora. Ui. Vamos lá? Outra perna. Posicionou. Lembrando, escolha a sua opção. Ou você vai fazer lado, meio e toca. Sem arrebitar a bunda lá pro alto. Isso aqui não é yoga. Tá? Lado, meio e volta. Ou então, joelhinho apoiado. Lado, meio e volta. Lado, meio e volta. Ou então... Só fica aqui, ó. Lado e meio. Força esses ombros. Força nos braços. Bora, bora, bora. Aí. Dá uma soltadinha. Prepara. Lembra que agora é pra gente focar um pouco mais no bíceps. A palma da mão é pra cima. Cotovelos apoiados no chão. Tira o joelho. Só o seu joelho direito. Toca o chão, volta. Toca o chão, volta. Aqui vale a mesma coisa, gente. Cotovelo e ombro tem que estar na mesma linha. Tá? Toca. Volta. Toca. Precisa colocar mais intensidade. Tá muito fácil. Você vai acelerar, tá? Ai, não tá difícil. Bota o joelho no chão, por de trás. Sem arrebentar um pouco pra cima. Fica aqui. Toca, volta. Toca cinco segundos. Toca, volta. Meu Deus do céu! Solta os braços. Outro lado agora, tá? Preparou? Volta aqui. Toca, volta. Opção mais intensa. Acelerando. Gente, tá vindo uma luz aqui no meu rosto, tá tudo bem? Tá dando pra me ver? Então tá bom. Continua. Toca, volta. Força! Não me abandona, que eu sei que tá difícil. Vamos! Aguenta firme. Não para. Vem, vem, vem. Ó, tô olhando. Dez segundos. Precisou de uma opção mais leve? Você bota o joelho no chão. Mas não perde a postura, tá bom? Continua. Não para. Ui! Delícia! Adoro a tacada. Isso é difícil. Senta. Apoia a mão. Pontinha dos dedos voltada pro bumbum. Estica as duas pernas. Abre seu peito. Ó, dobra o braço. Quando as duas pernas estão lá embaixo. Puxei a perna. O braço esticou. Força no músculo do tchau. Qual que é o músculo do tchau? Esse aqui, ó. É aquele que balança quando a gente dá tchau. Esse é o tríceps. A gente tá trabalhando ele. Ai, preciso dar mais um gás, porque esse aqui é o que deixa meu braço de pão de verdade. Então, você dá uma acelerada aí. Faltam 13 segundos. Não para. Não desiste. Força. É pra acabar descabelada mesmo. Continua. É isso que eu quero. 3, 2, 1. Ai, que delícia. Mas eu preciso te informar que ainda não acabou. A gente vai dar um tchauzinho, mas só que você vai voltar esse vídeo. Você tem que fazer ele pelo menos mais uma vez, tá? Pra totalizar 4 séries. Fechado? Se você não curtiu esse vídeo ainda, curte, aperta o joinha que tá aí, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos com seus amigos, com a sua vizinha, com seu primo, com todo mundo. Vamos disseminar a vida saudável por aí, convidado? Tem outros vídeos aqui no canal também, vou deixar aqui do ladinho pra você. Você pode ver receitinha, outros treinos, se você quiser complementar com aeróbico, com kit, enfim, o que você quiser tem aqui, combinado? Beijo, até a próxima! Tchau, tchau!